Música A gente não canso de falar que é muito importante a primeira piada você colocar ela sempre no nível e no prumo, tá? Muito importante e agora já comecei a segunda piada aqui, tá? Aquilo de sempre você coloca no primeiro bloco procura sempre deixar com um centímetro aqui a gamassa que tá sempre na base de um centímetro por que um centímetro? o bloco tem 19 centímetros com um centímetro de massa dá 20 centímetros certinho, então você vai ser uma piada de 20 em 20 centímetros outra coisa muito importante aqui é você sempre amarrar o que é amarrar? você coloca um bloco inteiro e na sequência você coloca um meio bloco então sempre essa intersecção aqui fica sempre no meio do bloco fica amarrando, tá vendo? meio bloco, um bloco aqui foi um bloco inteiro e aqui foi um bloco inteiro no próximo fiado aqui vai ser meio bloco novamente aí fica sempre bem amarrado as camadas, tá bom? então agora vamos dar continuidade na segunda fiada eu e o Moro aqui vocês vão ver nas imagens aí bom, como a gente tá falando a gente fez a primeira fiada fez a segunda e um detalhe muito importante que é a amarração meio bloco tem até o meio do outro bloco inteiro então no próximo aqui vai o meio bloco aqui o meio bloco pra amarrar esse com esse e o interessante do bloco estrutural é aqui esse é o meio bloco o que acontece? aqui vem uma divisão dividindo e você o que? dá uma batida aqui dá uma batida aqui e abre e sai o meio bloco certinho vem o meio bloco e você agora é só assentar ele lá e você agora é só